A Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou no Diário Oficial da União a resolução que atualiza os valores da tabela do piso mínimo do frete para o transporte rodoviário de cargas, com um reajuste médio de 4,13%. A revisão dos valores foi um ponto de acordo firmado entre o governo e os caminhoneiros na última segunda-feira. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a variação do diesel em relação aos valores da última tabela, publicada em janeiro, foi de 10,69%. No dia 17 deste mês, a Petrobras anunciou um aumento de 4,8% no preço do diesel nas refinarias. No dia 17 deste mês, a Petrobras anunciou um aumento de 4,8% no preço do diesel nas refinarias. Os caminhoneiros reivindicavam a aplicação do dispositivo previsto na Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, instituída pela Lei nº 13.703, de 2018, que determina a revisão dos valores da tabela sempre que houver osciliação superior a 10% no preço do óleo diesel no mercado nacional.